Música Olá amigos, hoje dia 8 de junho, quinta-feira, iremos fazer as previsões do dia. Vamos ver o que o povo cigano tem para nos contar. Hoje é um dia que você tem que evitar ficar perto de discussões, evitar brigas, fofocas, principalmente as mulheres. De repente é um momento de deixar aquelas coisas pequenas de lado, não é um dia propício para resolver situações, é um dia que tem que se deixar para resolver depois algumas situações, porque senão pode ficar muito feio, tá? Principalmente aquelas coisas do passado. Esperar todo esse tempo para resolver, hoje não é o dia. Tem algumas situações que já ficou enraizada, tá? Principalmente problemas com aliança. Amanhã mostra brigas, discussões através de problemas com aliança, tá? Então aquela mulher que era do seu passado, ainda existe um sentimento, porque amanhã ela mostra o sentimento. Tem que cuidar para hoje não ser um dia de brigas, tá? Se você não é inscrito em nosso canal, convido a se inscrever. Também tem a nossa página, Mãe Michele da Cigana. O WhatsApp da casa é 519-9728-0478 ou os telefones fixos 513-23-7268-513-228-6527. Tchau, 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 tchau.